Qual a diferença entre utilizar às vezes com crase e às vezes sem crase? Anote a dica. Você vai utilizar às vezes com crase quando for um adjunto adnominal e puder ser substituído sem mudar o sentido pela expressão de vez em quando. E você vai utilizar às vezes sem crase quando for a junção de um artigo mais substantivo e puder ser substituído pela expressão às ocasiões. Observe as frases. Quais foram de vez em quando que te desrespeitei ou quais foram as ocasiões que te desrespeitei? As ocasiões. Então, neste caso, é às vezes sem crase. De vez em quando quero ficar sozinho ou as ocasiões quero ficar sozinho? De vez em quando. Então, neste caso, é às vezes com crase. Meu irmão é muito chato de vez em quando. Ou meu irmão é muito chato às ocasiões? Meu irmão é muito chato de vez em quando. Então, neste caso, é às vezes com crase. Foram raras de vez em quando que chorei por você? Ou foram raras as ocasiões que chorei por você? As ocasiões combinou melhor. Então, neste caso, é às vezes sem crase. Você de vez em quando é muito engraçado? Ou você, às ocasiões, é muito engraçado? Você de vez em quando. Então, neste caso, é às vezes com crase. Interessante, né? Salva e compartilha.